Aqui eu estou mostrando um pouquinho do Jardim Zaíra, onde a gente tem casa lá em São Paulo, em Mauá, São Paulo, para ser melhor dito, né? Aqui é a Rua Agenor Freire de Moraes. Aqui tem, quando a gente morava, não tinha essa delegacia de polícia e hoje já tem, né? A gente, a nossa Rua Agenor Freire de Moraes, onde a gente morava e a gente tem casa ainda, fica de frente ao SESI, como vocês podem ver aí, a placa do SESI de Mauá, que é muito grande, muito também, como eu posso dizer, tem tudo aí, tem academia, tem piscinas, tem a escola, tem o colégio, etc. Né? Aí é muito grande, né? Olha, não acabou ainda o SESI, agora acabou, né? E do lado esquerdo tem o COPE, né? Aí é uma pontinha que costuma encher esse rio aí, costuma encher e daí dá umas, como que eu posso dizer? Você faz alagamento, os carros ficam tudo parados, aí é uma delícia. Aí eu uso ônibus, né, de Mauá. Gente, eu morei 30 anos em Mauá, então Mauá para mim, sei lá, apesar de gostar muito de Maringá, mas eu cresci em Mauá, tenho muitos amigos aí, né? Agora estamos indo em direção à Marginal, então essa pequena live é uma live gravada, mas, porém, vocês podem fazer amizades, podem visitar os canais um do outro, assim por diante. Gente, agora, nesse momento, estamos na Marginal, né, aqui de Mauá, onde eu passei por várias, várias, várias e várias vezes, até pé de carro, de tudo aí nesse lugar, nesse lugar, né, aí desse lugar aí onde é a feira, é uma feira gigante, né, eles fazem uma feira que vende tudo, vende fruta, vende verdura, vende tapete, vende, ai, etc, 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 etc. Estamos caminhando agora, indo para o centro, né, pela Marginal, que eu esqueci o nome agora, né, e, assim, né, Mauá, para mim, é bastante importante, né, significativo na minha vida, né, onde eu estudei, fiz o primário, o ginásio, antigamente, colégio, não fiz faculdade em Mauá, fiz aqui em Maringá, mas, assim, conheço muitas pessoas lindas, maravilhosas em Mauá, nossa, fiz belas amizades em Mauá, muita amizade mesmo, amizade de infância. Eu tenho amigos de infância, que até hoje são meus amigos, e que eu até fui na casa de um deles, porque, assim, não dá para ir na casa de todos, por causa que o tempo é curto, mas, sempre que vou até Mauá, procuro ir nos que dá para ir, né, até porque, essa viagem que eu fiz a Mauá, eu fui de ônibus, por, ai, está muito caro, pedágio, etc, etc, e foi uma viagem, assim, de urgência mesmo, assim, resolvida de última hora. E daí, fomos de ônibus, né, daí teve que pegar muito Uber, né, nesse caso aí, eu estava dentro de um Uber. Então, é bastante difícil para ficá-lo comovendo de um lugar para o outro, né. E aí, é o centro, né, já estamos se aproximando do centro de Mauá, onde eu gosto bastante também. Muito bom estar aí, vamos que vamos, vamos fazer amizade, vamos que vamos, vamos que vamos, bora, que bora. O céu estava bonito, o dia estava bastante quente nesse dia, já estava indo embora, era o último dia, estava indo em direção à estação ferroviária de Mauá, que daí eu ia pegar o trem até a Barra Funda, né, que eu ia, não, peguei o trem, fui até a Barra Funda, e daí na Barra Funda, eu entrei no ônibus que veio até Maringá. Bem, agora estamos passando perto do shopping, plaza, em Mauá, não, ainda não, estamos ainda na Marginal. Lá pra cima é o Jardim Oratório, Jardim IP, etc, 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 vários jardins. Lá pra frente também tem a finalização do Rodonel, né, que começa na Castelo Branco, que vem até Mauá. É bem interessante. Vamos, e vamos, bora aqui, bora, fazendo amizades. Bora, que bora, que bora, e vamos, que vamos. Juntos somos mais fortes. Unidos vamos vencer sempre. Agora sim, ó, só. A loja Calandes, sapatos. Aí é bem o centrão mesmo de Mauá. Aí é a rodoviária, né, de ônibus, né, terminal metropolitano aí, né, vamos lá. Vamos dar um ônibus onde que as pessoas vão de um bairro para o outro. E a gente tá subindo, é, pra sair do outro lado da estação, né, porque nós vamos pegar o trem até a Barra Funda. E de lá vamos direto para o outro lado da manhã, né, a gente ia embarcar às 13 horas no ônibus, né, de, na Barra Funda. Mas a gente tem que ser prudente, então saímos bem com bastante a transcendência, até porque ouvimos na TV que tinha tido um acidente no dia de um trem, não sei direito, e a gente foi mais cedo. Enfim, porque é melhor. E a gente ia almoçar, etc., antes de entrar no ônibus também, né. E vamos, que vamos e bora, que bora aí, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de quando a gente estava em Ourinhos, já chegando em Ourinhos, que é interior de São Paulo. Vamos, que vamos, bora, que bora, bora, bota pra subir, bota pra subir, bota pra subir. Essa avenida chama Avenida Capitão João Ramalho. E vamos, que vamos e bora, que bora. Aí é onde era o antigo pronto-socorro de Mauá. Um viaduto, uau. Agora chegamos, essa gravação é exatamente próximo de Ourinhos, interior de São Paulo. A gente já estava no ônibus, já era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Estava entardecendo, aí eu filmei em alguns lugares. Só tem, sei lá, fazendas, sítios, lugares com grama. Essa área, né, onde a gente estava passando, mas o céu estava bem azul. E a tarde estava muito linda. Eu amo ver as nuvens no céu. Olha que lindas. Lindas, 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 lindas. O céu maravilhoso, encontrando com o verde. A terra aí ainda é clara, não é como aqui no Paraná, que a terra aqui é vermelha. Suja os pés com facilidade. Aliás, suja os pés, suja tudo. Linda, lindas, as nuvens. E bora que bora. Bora, bora para subir, bora para subir. Lindo o verde, o azul, o amarelo. As cores, as maravilhas de Deus. As árvores, né, gente? Como é bonito. Estávamos em Ourinhos. Vamos que vamos. Bora que bora. Bota para subir. Bota para subir. Vamos fazer amizades. Amizades fiéis. Amizades verdadeiras. Amizades fiéis. 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 Estávamos em ourinhos, passando em ourinhos Eu filmei da janela do ônibus Aí tem vacas, bois, sei lá Muito lindo o céu, o verde das plantas Maravilhoso Vamos que vamos, bora que bora E é isso aí Um pouquinho Um pouquinho da minha viagem no ônibus Quem está entrando agora, essa região É a região de ourinhos Proximidade de ourinhos Interior de São Paulo Música 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 Música